Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! E começando esse sabadão de brasileirão aqui no Nação Alfverde torcendo pro nosso verdão entrar em campo focado na virada da chavinha pra buscar mais uma vitória nessa série invicta do Cebola e Ferreirão, algo maravilhoso que a gente vem tendo nessas últimas partidas. Eu vou apoiar ainda mais o nosso time, pois ainda estamos com grandes desfalques por conta do novo coronavírus. E sei que nesse momento o Ferreirão e sua comissão estão sendo fundamentais nas mudanças necessárias e assertivas que já estão fazendo nesse time titular e com o que eles têm à disposição e espero que continuem assim porque se a gente se mantiver nessa mesma pegada pode ter certeza que vamos ter coisas ainda melhores pela frente. E deixo claro que apesar desse número enorme de ausências, quase três times, a nossa diretoria continua com sua decisão de não pedir nenhum adiamento de partida como quiseram os cheirinhos e diferentemente de alguns outros que não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. Eu sei que esses desfalques que a gente tem tido nos campeonatos nacionais vão sim estar ausentes também nas oitavas de finais da Libertadores já nessa próxima semana e quero esperar para saber se vão aparecer boas novidades até chegar esse dia decisivo de primeira partida das duas que teremos contra os golfinhos equatorianos, não é mesmo? Ainda assim eu continuo confiante. E vocês. E de olho no dia a dia do nosso amado Verdão, acredito que a provável escalação para a partida de logo mais teremos o nosso goleirão Everton, nas laterais o Marcos Rocha e o Lucas Esteves ou o Renan, na zaga a dupla voltando com o Luan e o Gustavo Gomes, mais à frente e centralizado as nossas crias da base com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino e também os veteranos Lucas Lima e o Mike e mais avançado a dupla com o rápido Marcelinho e o jamaicano Luiz Adriano com seu novo cabelo. Como sempre digo, essa é uma possível escalação e sei que pode haver algumas mudanças nesse time, ainda mais agora que estamos com sérios desfalques em virtude do novo coronavírus. Mas em todo caso eu falo para vocês que o Gabriel Menino, o Luan e também o Danilo já estão disponíveis para a nossa comissão técnica e agora só vão depender da vontade de nosso treinador para colocá-los em campo. Eu imagino que esse pedido que a nossa torcida vem fazendo agora será enfim atendido pelo Ferreirão que até o momento está mostrando a todos que conhece muito de futebol e futebol é com o Palmeiras, não é mesmo galera? Aproveito para dizer aqui que os três primeiros que cravarem o placar de hoje, ainda mais se acertarem quem farão os gols, independente da ordem que serão, nós os selecionaremos para amanhã em nosso novo vídeo, ok? Então digam aí que vamos ficar só de botuca. Eu arrisco sete a um e sete do Rafael Veiga. O que quero falar para vocês é que ontem o mercado da bola fechou e se o nosso verdão tiver com alguma negociação em andamento ou até mesmo avançada para ainda reforçar o nosso elenco, só chegará mesmo aqui a partir do ano que vem. Eu até já posso imaginar que agora o nosso treinador terá tempo para avaliar outras possibilidades de mercado e poderemos ter mais reforços vindos do futebol europeu e parecidos com os do Alain Pereur que acabou chegando aqui em nosso elenco de surpresa e muitos nem o conheciam e acredito que ele vai se dar muito bem com a nossa camisa de descendência italiana como ele também o é e digo mais, o atacante Newton Williams que eu sinceramente não conheço assinou agora com o nosso verdão e já chegou aqui para passar por um período de testes em nossa base. Assim como eu falei há semanas atrás para vocês e admito que vou ficar de olho porque eu não conheço e nem sei nada de seu futebol, mas pelo que soube por amigos da imprensa esportiva ele tem grande futuro e já soube também que tinham outros clubes brasileiros interessados nele e os chapelamos também e que chapéu. Eu tenho visto muitos de vocês inscritos na expectativa para saber se o Hulk eita assunto chato de comentar, mas vamos lá, se ele vai vir mesmo para o nosso verdão e eu já nem quero muito falar dele, porque se ele ainda quer ir para a Europa, de que adianta ele vir depois aqui como um Ramires da vida, apesar de ser muito superior a ele. Claro que eu já vinha dizendo aqui há tempos que ele e a nossa diretoria já haviam chegado a negociar para ele vir direto para cá, mas como apareceram propostas do futebol europeu, onde acredito que ele ainda tenha pretensões de atuar, eu não quero mais esperar por ele, pois ele já tem propostas nas mãos de muitos clubes, um cara mais que milionário, e se ele é palmeirense como sempre diz, eu acho que só a nossa parceira Crefisa, a tia Leiloca, em sua ação de marketing eleitoreiro, visando o pleito do ano que vem, douparia ajudar entre aspas o nosso verdão em boa parte de seu salário, assim como foi com o Ricardo Goulart, e acredito que esses valores podem se aproximar dos quase 2 milhões de reais mensais, mas não me perguntem se ela está fazendo por amor ou para receber depois para nos causar dor em nossos corações, mais que devedores a ela, e quem me acompanha aqui no canal sabe que até sou a favor dessa contratação, porque além de trazer melhor rendimento dentro de campo, eu sei que outro ponto que vai ajudar e muito ao nosso verdão, será na parte do marketing que ele traria não só para o nosso clube, mas para os nossos patrocinadores também, e ninguém tem dúvidas disso, só não vai depois dizer que ela fez muito pelo verdão, mas o verdão também sempre traz visibilidade a Crefisa desde que aqui chegou, e eu fico imaginando que se ele for anunciado mesmo aqui em nosso verdão, vai realizar o sonho de muitos inscritos e principalmente quando Dudu voltar, o que ela também ajudou a pagar parte dele quando aqui chegou, e penso que ainda temos essa dívida com ela, hein? Então eu quero saber se vocês são a favor dessa vinda dele pra cá ainda. Falem agora ou calem-se para sempre, brincadeira viu? Em nosso papo reto, o primeiro inscrito de hoje é o Edinho Professor. Então meu amigo, eu venho falando direto aqui que essa geração da nossa base é a melhor que já passou dentro de nosso Palmeiras, e sei que esse projeto foi iniciado lá atrás com a grande confiança de que isso iria dar certo, e lá no futuro, graças ao nobrão inclusive, e digo pra você amigo que não é só essa geração que promete dar o que falar entre nós torcedores não, viu? Quem acompanha de nosso sub-17 pra baixo vai conseguir ver ainda muitos talentos que estão iniciando aqui no Verdão, e prometem dar um grande salto pro futuro, e não sei vocês, mas até hoje eu fico imaginando se o Fabinho Mondoni não tivesse saído daqui do nosso Verdão, e da forma como saiu, ele estaria brilhando junto com o Hendrick e os demais jovens, mas ainda bem que a base é igual rabo de lagartixa ou minhoca. Perde uma parte, a outra se movimenta de qualquer forma. E ainda bem que os próprios torcedores, assim como a nossa diretoria, abrimos os olhos e vimos que hoje a nossa prioridade é dar oportunidades ainda maiores pra esses garotos da base, e eu espero mesmo que quando chegar a hora de um deles sair pra outro clube, que seja então por um valor mais que justo pro nosso Palmeiras. Eu agradeço a você, meu caro professor Edinho, por estar sempre participando com toda a sua sabedoria ou sapiência aqui no canal. Abraços meu amigão. O segundo inscrito é o Everaldo Nunes. Eu sinceramente não sei se a nossa comissão técnica pode mudar de ideia. Eu até já falei aqui algumas vezes que o Guerra não jogaria mais pelo Verdão, por conta do quase término de seu contrato, que vai somente até esse final de ano, mas temos de aguardar pra ver se isso ainda pode mudar por conta dos grandes desfalques que a gente vem tendo. E eu até gostaria de vê-lo de volta nesse time, pois sei que ele tem uma qualidade enorme e é certeza que o Ferreirão iria conseguir fazê-lo ter maior rendimento, ainda mais agora que os meias conseguem ter mais atuação dentro de campo e pelo que vejo, vocês inscritos também são favoráveis em ainda vê-lo de volta nesse time, pelo menos nesse restante de temporada, não é mesmo? Então digam aí. Obrigado inscrito Everaldo por estar interagindo aqui comigo, certo? Valeu e um abração pra você. Agora é a inscrita palestrina Laís Azevedo e cada vez vejo mais e mais delas por aqui, que bom. Então eu também estou torcendo por essa volta do nosso atacante Luan Silva, pois pra mim ele em condições físicas favoráveis vai trazer muitas alegrias pra todos nós torcedores. E até já cheguei a falar aqui dias atrás que ele assinou seu contrato de renovação com a gente e tem mais um tempo pra conseguir mostrar seu bom futebol e poder assinar seu contrato definitivo com a gente. Eu espero que essa sua volta já aconteça nesse próximo mês e será bastante decisivo pra gente, principalmente por conta da Libertadores, competição mais que importante que temos pela frente e acredito que por conta dele estar em nosso elenco, a nossa diretoria não foi atrás de um centro avante a mais pra ficar em nossa reserva pra substituir o bom Luiz Adriano. Eu sei que muitos de vocês não conhecem muito bem o garoto, mas na primeira oportunidade que tiverem pra vê-lo em perfeitas condições dentro de campo, vão na certa gostar bastante dele e a mulherada gosta muito, muito do garoto, sei não e não sei porquê, ele é só mais um mal acabado horas. Valeu inscrita Laís por estar presente aqui no canal, até mais. E o último inscrita Luiz Gabriel, eu vejo muitos de vocês pedindo a contratação do Vina do Ceará, mas eu imagino que a nossa diretoria nunca tenha cogitado a contratação dele agora, por conta do nosso treinador estar buscando conhecer melhor o futebol brasileiro e deixo claro pra vocês que a partir de agora com o treinador no comando ele vai conseguir fazer as indicações que achar necessário e me parece que o tal do conselho gestor está dando aval e se ele observar que o Vina pode ser um grande reforço pra gente, como aliás boa parte da nossa torcida acha. Com certeza ele vai pedir pra nossa diretoria contratá-lo e digo que outros nomes até mesmo da série A podem acabar agradando ao ferreirão, viu? Muito obrigado inscrito Luiz por estar acompanhando ao Nação a Viverte. Abraços do HP. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente, ok? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Itália e Verdão, quem tem dez tem mais, quem não tem corre atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.